Ai, ai, mais um dia aqui na cidade de Los Santos, como é bom ser fotógrafo! Eu adoro ser fotógrafo, ainda mais porque eu sou o fotógrafo mais famoso do Clarim Diário! Agora o meu filho tá um pestinha aqui nessa... Filho! Ai, papai, papai! Eu quero mostrar uma coisa que eu guardo, eu achei! O que que tu achou, filho? Fala pro pai! Ai, fala aqui, ó, pai! Eu vou lá pro pai, vai, novinha, vai, escuta essa música, pai! Ah, filho, você tá ouvindo essas músicas que falam um monte de besteiras! Que que se puse? Olha aqui, papai, postou! Eu consegui te cair de golfe! Que isso? Como é que você conseguiu esse carro, filho? Você nem sabe... Ah! Eu quero a pista de golfe, consegui os malucos lá... Filho, você não... Não, filho, volta aqui, filho! Nossa! O cara tem o poder especial, quer ver? Nossa, o cara tem o poder especial dele, eu vou ter que... Filho, sai desse carro, filho! Sai do carro! Ah! Ai, não vai, papai! Filho, para com isso! Você vai estar de castigo, filho! Tá de castigo! Galera, parece que hoje o homem era... Filho, filho, volta aqui, filho! Ah, droga, eu vou achar esse pestinha! Eu vou ter que ligar para a sua mãe! Mamãe, eu vou cair, eu vou cair! Não! Filho, volta aqui, maluco! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, moleque! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Isso aqui, isso aqui! Você botou uma lixeira dentro de casa, garoto! Sim, papai, eu sou bagunceiro! Agora eu vou... Toma! Toma, papai, filho, volta aqui! Toma! Que isso? Ih! Moleque, você... Eu já falei, você não sabe nadar! Vou te salvar! Calma, calma, calma! Ai, ai, estou morrendo, papai, me ajuda! Pronto, vou te salvar, filho, vou te salvar! Segura a corda! Vem, vem, vem! Ai, 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 ai! Estou tendo puxado pelo esgoto, pai! Eu te acorde! Ai, filho, não! Eu estou tentando te salvar, mas você é burro demais! Segura a corda, filho! Segura a bateria que eu joguei para você! Pronto, pronto, pronto! Eu fui pelo ralo porque eu caí! Ai, droga, filho! Você é muito burro! Você fica incomodando, papai! Ai, pera, pai! Pai, pera, pai! Minha sabendo, eu não alcancei dessa vida de pai! Quem vai fugir de casa sou eu! Não, papai! Galera, parece que quem vai fugir de casa não é o bebê, e sim o pai, porque ele não está aguentando e tem que cuidar dessa criança. Mas será que quando alguém existência aparecer aqui, ele vai respeitar a sua mãe? Ah! Cadê o papai, papai? Papai, vou pisar em cima desses cês, as frutas falsas! Papai! Papai, cadê o papai? Ele colocou alguma coisa para outra vez! Ah, quem sabe? Ele vai chamar a mamãe! Papai, o que ele está usando aqui, meu Deus do céu? Ai, caí de novo! Quer saber? Eu vou lá pra fora pegar o aranha móvel! Vou pegar o aranha móvel! Ah, não está escutando! Agora mesmo que eu vou pegar! Aranha móvel! Ele falou que eu não sei dirigir, eu sei sim, eu venho dirigindo, e eu fiz um curso no GTA! Yes! Aranha móvel! Ui-há! Ai, aquele peixinho acha que eu não sei de nada, ele acha que eu sou um fracassado burro! Quer saber? Eu vou pegar um carro qualquer e eu vou fazer uma perseguição contra ele! Hã? Ei! Me peça o carro, moço! Já sei, vou pegar esse carro aqui! Ah, aqui! Dá licença! Minha tia, por favor! Excuse me, please! Yeah! Cadê aquele bebezinho? Ai, cadê o rastreador do aranha móvel? Está dizendo que ele anda por aqui, mais ou menos! Ali! Ele está ali! Ei, bebê! Larga o aranha móvel agora! Sai daí! Ai, como que é ele? Ai, droga! Não, bebê! Volta aqui, bebê! Hã? Ele voltou? Bebe, diria de normal, seu idiota! A gente tem que fazer uma perseguição! Cadê ele? Estou voando, apareceu! Uou! Nossa, ele está... Aparecido! Eu vou atrás de você numa perseguição! Fuga limpa! Fuga limpa, bebê! Ai, droga, droga! Fuga limpa! Nossa, nossa, limpa o caramba! Você está indo pela terra, seu burro! Papai, isso é limpo! Nossa! Não é limpo! É quando usa nitro! Nossa! Uou! Ah! Nossa! Como é que eu vou passar por aí, seu besta? Eu já volto aí, bebê! Esse bebê é muito chato, velho! Ele não consegue fazer uma fuga normal na rua! Ai, imbecil! Ai! Nossa senhora! Cadê o bebê? Ai, caramba, ele está ali! Vou te pegar, bebê! Volta aqui! Sai da área móvel! Pai, esse carro é muito forte! Você vai quebrar meu carro, bebê! Droga, droga, droga! Ai, papai, está quebrando tudo! Pronto! Agora é perseguição limpa, papai! Agora que está tudo cagado, você quer fazer perseguição limpa! Ai, cadê ele? Cadê ele? O que você está fazendo, cara? Corre logo! Ai, droga! Volta aqui, bebê! Ai, droga! Como é que eu vou pegar ele? Ele é muito bom na fuga! Que beleza! Oxi! Me triblou, me triblou! Nossa! O que você está fazendo? Ô, bebê, volta aqui, bebê! Está girando em círculos! Eu vou nem me enxergar, papai! Nossa senhora! Bem, bebê! Eu quero que eu me enxergar agora! Vai, meu, meu, meu! Toma! Ai! Eu não quero que eu me enxergar limpa! Que pare... Ai! Volta aqui, bebê! Droga, droga! Ele voltou subindo! Tá bom, agora já chega! Vou ativar o modo de destruição do carro dele! Vou destruir o carro dele! Não, papai! Vou explodir teu carro! Ai, prontinho, nem precisou! Ai, bebê burro! Espero que você não fuja de casa agora, seu pestinha! Sai fora, vilão! Sai do jeito! Optimus Prime! Será que ele vai fugir de casa? Bebê! Agora você vai ficar de castigo! Está me entendendo? Ah, pai! Vou ficar de castigo! Você já viu que o senhor está sem usar coisas de teia? O quê? Eu que estou com lançadores de teia! Não, não, não! Você não pode estar com os lançadores de teia! Então, papai, pai! Não, não! Volta aqui com os lançadores de teia, garoto! Você não pode fugir do seu pai! Galera, parece que o que estava previsto aconteceu! O bebê-aranha fugiu de casa e era a responsabilidade do Homem-Aranha cuidar dele! Agora eu quero só ver quando a Gwen chegar aqui em casa e ver o Homem-Aranha sozinho sem o seu filho! Ela vai ficar maluca! Porque era para o Homem-Aranha cuidar dele e ele não cuidou! E o filho fugiu de casa! Uf! Nossa, até eu estou com um pouco de pena do Homem-Aranha! E você? Bora ver o que vai rolar aí nessa briga de marido e mulher! Eu que não vou meter a colher nisso aí! Ai, droga! Cheguei em casa, mas quando a Gwen chegar aqui vai dar uma treta do caramba! Porque era para eu ter tomado conta do nosso filho! Eu sou um péssimo pai, quer saber? Nossa senhora! Que barulho? Ai! Ai, ai, amor! Ai, meu Deus! Eu estou... Eu estou... Ai! Caí nas escadas! Nunca teve essas escadas! Aqui, amor! E aí? Gwen? Onde é que você estava? Você disse que ia salvar o mundo do crime? Ai, eu acabei entrando arrevoada, meu amor! Ai, meu Deus do céu! É, Gwen! Amor, cadê o bebê? Então, eu tenho... Eu tenho que fazer uma coisa pra ele! Eu tenho que... Ai, droga! Como é que eu posso... Ai, meu Deus do céu! Bebê-aranha! Ai! Meu Deus do céu! Bebê-aranha! Como é que eu posso te explicar essa situação? É um pouco delicada! Eu acho que... Você refletou o nosso... Ai! Nosso filho! Cadê ele, galera? Cadê ele? Ele fugiu de casa, Gwen! Ai, meu Deus! Ah! Eu nem consegui te dar um soco! Amor, eu estou toda doida! Desculpa, desculpa, Gwen! É melhor eu fugir! Não, não, não! Ah! Ah! Galera, é isso! O vídeo acabou! Eu espero que vocês tenham se divertido e dado risada nessa aventura! Parece que o Homem-Aranha e a Gwen perderam o seu filho e agora eles vão ter que ir atrás dele em um resgate super épico! Se vocês quiserem ver essa continuação, vai deixando o seu joinha e se inscreve! Até a próxima! Fui! Ah! Eu que vou vencer! Eu que vou vencer! Quem vai vencer essa parada sou eu, o Homem-Aranha! Ah! Olha aqui! Me bebeu a minha areia, rapaz! A minha areia, meu pai! Ah! Você vai pegar o poder! A menina da mãe! Ah! Que ela ficou pra mim! Toma! Ah! Eu vou passar por cima do seu... Ah! Do seu pedaço! Você não vale nada! Ah! Invejoso! Agora eu vou fugir! Você que vai ter que correr atrás de mim! Eu que venho! Ih-ha! Passa pelo... Uh! Yeah! Michael, diga-me! Uh-huh! Uh-huh! Ai, droga! Mas... Ai, droga! Hi-hu! Eu vou vencer essa corrida! Yeah! Ah! O que você fez comigo? Xau! Ai! Uababá! Ai! Uababá! 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 Ai, meu Deus! Eu fiquei toda bugada! Ai, cadê, cadê, cadê? Você não... Toma! Ah! Ih-hi-hi-hi-hi! Toma! Pica louco! Hi-hi! Ah! Ai! Pode ser! Ah! Você me amassou! Não, não, não! Tem um briga-arco ali na frente! Eu vou pegar... É o briga-arco! É o briga-arco ali na frente, Tio Dão! Ah! É o eixo do pokémon! É o eixo? Cadê o eixo? Aqui! Ai! Ei, ele tá brigando com você! Toma, eixo! Volta aqui! É o bebê-arco! É o bebê-arco, seu burro! Volta aqui, bebê-arco! Ih-hi! Tá perdendo a sua personalidade? Sim! Eu já fiz o meu papel! Ih-hi! Volta aqui! Você tá na frente! Volta aqui! Não, 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 não! Não! Onde o helicóptero? Ah! Não, 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 não! Calma! Meu Deus do céu! Que bagunça! Ai, quer saber? Não, 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 não! 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 Ih-hi! Toma! Acabou a brincadeira! E aí, olha lá! Ah! Hi-hi-hi! Opa! Eu tenho a gente aqui! Ai, meu Deus! Não, não, não! Esse aí é o carro-mostro! E eu tenho a motoca de Deus! Não! Deus não anda de moto! Ah! Ah! Ai, meu Deus! Vamos tentar descansar porque eu cansei! Eu tô muito louca! Eu espero que o povo não chegue aqui! Galera! Eles saíram explodindo tudo! E isso é muito explosivo! O pai do Albebe Aranha contou pra eles não começarem a explodir as coisas! Eu acho que ele vai se dar muito mal! E vai acabar sendo treino de castigo! Deixa o like e se inscreve no canal! Se você não deixar o like, você vai ficar em castigo também! Ah! Ai, que é isso? Ah! Papai! Que que foi, papai? Você está chateado! Ih, caraca! Acho que ele ficou bravo! Papai! Cadê o papai? Ele está nervoso! Deixa eu achar! Por que ele está fazendo esses barulhos estranhos? Papai? Eu senti um projeto! Papai, por que você está nervoso? Ai, papai! Não! Não, papai! Por que você está fazendo isso? Ah! Eu vou pedir de você, papai! É o T-X! Hahaha! Você nunca vai me pegar e nem me explodir! O que você está fazendo, bebê aranha? Eu estava brincando com o meu amigo bebê Hulk! Você deu um prejuízo gigante para a cidade e destruiu tudo! Peste! Papai voou que nem um idiota! Olha só! Não me... Ai! Ai, você me sentou uma arma de teia! Você agora... O que? Faz um negócio que não vai ficar aqui! Por que, papai? Você... Toma! Ai! Toma! Ai, papai! Aqui, aqui você merece! Toma! Ai, ele é fulmão! Você vai me dizer que eu estou de castigo! Está de castigo e ganhou uma bola nova! Bola? É! Toma! Duas! O que é essa bolinha? Deixa eu ver! Ah! É, galera! Eu acho que o bebê... Levou umas palmadinhas... E vai ficar de castigo preso em algum lugar! E vou contar! Quer junto com o bebê? Ora aí! No quarto, por culpa sua! Você explodiu tudo! Eu posso ter uma verdade, né? Como não é verdade? É! Não! Não faz isso! Acende esse negócio aí! Não! Oh, bebê Hulk! Você vai botar fogo na minha casa assim! Pronto! Não, calma! Calma, cara! Meu Deus! Olha, meu pai está ali! E aí a gente não tem para onde fugir! Ele está de guarda, cara! A gente pode fugir pelo banheiro! Sério? Deixa eu ver! Minha mãe está ali! Não é nada! É minha mãe! Tem um ralo aqui da proibada! Mas você acha que a gente... Olha o tamanho da minha cabeça! Você acha que vai passar por dentro desse ralo? Você mandou secar de tudo! Parece que não... Olha só! Vamos... Vamos para onde? A gente tem que dar um jeito de fugir pelo banheiro! A gente vai passar por casa dele! Não tem! Ai! Ai! Se eu passar, ele vai descobrir! A gente precisa dar uma olhada no quarto dele para ver se tem... Ah, a janela está fechada! É! Vamos jogar umas coisas no quarto dele aqui! Só para ele aprender! Parar de ser chato! Ah, é! Deixa eu passar a lua aqui! Essa é uma madeira de fogo! Corre! 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 Agora a gente vai no quarto da minha irmã! A gente pode ver se tem uma saída! Ah, não tem! Está fechado! Meu Deus do céu! A senhora não fez nada! Ai, eu vacilei! Meu Deus do céu! Você vacilou! Cara, eu tenho que ficar por trás dele! Ele não vai saber mesmo? Não! É bom! Cadê? Vamos ver, vamos ver! Ele vai ver a hora que a gente estiver passando ali! Ele está olhando de frente! Ah, velho! A gente vira ele para que você parar a ver que eu tenho! Vira para eu ver! Bora! Corre! Não, meu Deus do céu! Agora a volta! Eu só dei a mãe! Volta! Eu só dei a mãe! Vê a mãe! Vê a mãe! Não, claro que precisa sim! Ela vai contar tudo para o meu pai! Eles fizeram um clone de mim! Corre! É melhor você correr! Não, não! Cala aí daqui! Vamos viver! Ai, meu Deus! Você acabou com meus clones! Isso! Cala! Deixa eu acabar com a minha mãe! Cai, corre! Meu Deus! Foge, 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 foge! Foge! Foge, bebê Hulk! Ai! Agora a gente conseguiu! Abre o cordão! Tomara que meu pai não persegue a gente! Vai rápido, vai rápido! Vai, vai, vai! A gente fugiu de casa, cara! Uhul! É, galera! Eles acabaram fugindo de casa! Esse espaço falhinho! Dessa aventura foi demais! Mas olha, não passa demais torrinhas que a gente se diverte demais aqui! Eu não falei que você ia rir! Beijo para vocês! Até mais! Tchau! Cheguei no meu novo trabalho de policial aqui na cidade de Los Santos! Eu sou o Mutano dos Jovens Titãs! E agora que eu tenho um filho, que é um bebezinho e está lá em casa com a Ravenna, eu tenho que trabalhar muito aqui na delegacia e desvendar vários mistérios e vários crimes na cidade de Los Santos! Galera, parece que no vídeo de hoje o bebê filho do Mutano com a Ravenna vai acabar fugindo de casa! Eu estou muito curioso para saber como que essa história vai se desenrolar e como e por que esse bebezinho vai resolver fugir de casa! Se você também está curioso para saber isso daí, vai deixando seu joinha no vídeo e acompanhe essa história até o final para desvendar esse mistério e bora ver o que vai rolar agora! Ai, meu Deus do céu! Cadê? Cadê o Mutaninho? Ai, eu não consigo nem levantar de tanto! Ai, chevex que eu tomei! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, está coçando minha perna! Eu estou toda mordida pelos pernilongos! Ai, cadê o Mutano? O Mutano não aparece mais em casa! Ai, atia! E o bebê? Ai, e o bebê e o Mutano acabou saindo das nossas vidas! Ai! Ele deve estar fazendo bagunça lá em casa! Ai, eu vou ter que ir com o Mutano procurar essa criança! Meu Deus! Que barulho é esse na minha mente? Ai, o bebê Mutano! Mamãe vai te buscar! Ai, qual será desses dois que eu pego primeiro? Mano, eu tenho que mandar os operários irem pegar o Sr. Jordan e o Sr. Peligro, porque eles são os maiores bandidos dessa região! Mas eu estava ouvindo alguém gritando por aqui! Hã? Toma! Toma, vai ficar roxa! Vai ficar roxa! Chegou a coisa da minha capa! Toma! Pessoal, vocês estão vendo o que o Mutano está vendo? É a Ravena ali na frente dando um petir! Vamos ver o que está rolando com ela! A Ravena! Agora você vai ver o poder do baseball! A Ravena! Ai! Desculpa, amor! Desculpa, amor! Ai! Ai, a coluna! Sabena! Sabena! Amor! O que você está... Ai! Tira bater nessa lambesgonha! Calma, calma, calma! Calma, Ravena! Ravena, calma, calma! Ela botou fogo! Para, Ravena! Para com isso! Ai! Para de me bater, amor! Ai, meu Deus do céu! Eu já estou dando negacinho! Eu vou aqui, ó! Fazer bater no nosso que você me bateu! Não, não, não! Você que me bateu! Hum! Mutano! Olha que burro! Olha que burro! Meu Deus do céu! Vai virar carvão! Tá, olha... Olha, Mutano! Eu vou ter que ajudar a galera do Jovem Titão na Torre T! Hum! E eu preciso de uma ajuda! Você precisa de uma ajuda? Para quê? Cuidado daquela peste do nosso filho que ficou lá em casa quebrando tudo! Ah, tá bom! O Mutaninho ainda está lá em casa e ele está realmente um pestinha! Mas calma, são fases, meu amor! A gente vai conseguir cuidar dentro! Eu consigo clope, tá bom, meu amor? Tá, vai lá com o Jovem Titãs! Bom trabalho, minha linda! Clope! Bebe, 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 amor! Beijo, tchau! Ai, ai, que doideira! Galera, parece que a Ravena deixou sob a responsabilidade do Mutano cuidar do filho deles, que é o bebê Mutano. Então agora bora levar o Mutano até a casa dele e vamos ver se ele vai ser um bom pai e vai conseguir cuidar bem do seu bebê Mutano ou se ele vai acabar se dando mal. Eu acho que ele vai se dar bem mal, mas bora conferir isso daí no vídeo de hoje. Eu estou muito curioso e o Mutano parece que já está indo para casa. Vambora! Vai se tratar, 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 gaga, garota! Ai, eu vou contratar a DJ Deolani para vir aqui! Hã? Ai, bateu no pai, no pai! Você me bateu! Ai, que raiva! Filho, calma, filho! Fique calmo, cara! Você... Você calma, filho! Fique calmo, porque você está muito nervoso! Igual a sua mãe! Estava lá na rua batendo nas pessoas e ela maluca! Ai, não vou fazer mal, mano! Ah, pai, quebrei esse cara! Eu vou fugir do senhor! Fuga, fuga, fuga! Volta aqui, seu pestinha! Volta aqui! Bebe Mutano, você tem que ter uma armada! Volta dos garotos! Sabe aqui também, maluco! Ah, mas você bateu no fechão, pai! Não pode bater no ziki! É o ziki lúter! Toma, agora eu vou te pegar! Volta aqui, garoto! Você... É produzido! Senhor, me pega! Eu sou muito rápido! Você explodiu meu carro! Você merece ficar de castigo agora por três meses! Figas, 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 figas! Figas é o caramba! Você vai ficar de castigo por seis meses! Toma! Ai, quase errou, quase não! Vamos brincar de pingue-pongue! Ah, eu não quero brincar de pingue-pongue com você, não, Mutano! Você tá muito... Ah, papai, por favor! Você tá muito desobediente, viu? Você vai ter que ficar de castigo! Já pra casa! Olha aqui, ó! Já pra casa que eu tô em casa, pai! Olha aqui que eu bebi a minha lenda e pressão! Ih-há! Lançadores de teia? Isso! E agora eu tô aqui em cima e você não me pega! Ai, droga, me bebece logo aqui! Você não pode subir na sacada sem subir pela escada! Tá bom! Pronto, aqui, eu subi aqui e agora eu vou pular na piscina, pai! Não! Ai, papai! Ai, eu machuquei meu lenda e a minha... Você tá bem, filho? O que que houve? Ai, caramba! Tá, acho que eu vou ter que ligar pro... Ah! Quer saber? Ah, papai, eu tava brincando! O senhor tinha que ver essa cara de apavorado! Ai, garota, olha só! Você tá de castigo agora! Já pra casa! Entra, vai, vai! Você não vai fugir daqui! Vai! Já pra casa! Ai, pai, quer saber! Tá bom, tá bom! Tá bom! Eu, 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 eu me rendo, papai, eu me rendo! Vai se render mesmo? Então entra logo pra casa e vai ficar seguro lá dentro que você só tá fazendo besteira aqui fora! Pode, pai, pode! Tá bom! É o quê? Hã? Onde é que você tirou essa moto? Eu vou embora! Eu tirei do meu marido! Não, 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 não! Tem que ser bicicleta aí! Volta aqui, garoto! Não! Ai, droga! Vai, vai, vai sim! Vai, vai, vai! Se trata, garota! Ai, droga, eu perdi o meu filho! É, pessoal, eu acho que o Mutano, ele não se deu muito bem com o seu filhinho bebê Mutano, porque ele também é uma praguinha, né? Vocês puderam ver aí que ele só faz besteiras aqui pelo mundo do GTA V e não obedece aos seus pais. Então é isso que acontece, ele acabou fugindo de casa e agora a Ravena vai cair em cima do Mutano e vai brigar muito com ele e eu tô até com pena desse Mutano, né, velho? Então eu acho que ele vai ter que bolar uma estratégia ou encontrar algum outro personagem aqui do canal Brick Games, da Gasta Gang, pra conseguir, conseguir um rastreador pra encontrar o bebê Mutano, que é o seu filho. Então bora acompanhar pra ver se ele vai conseguir recuperar o seu filho agora. Ai, droga! Tá, tá, eu acho que eu vou ter que ligar pro meu contato secreto, aquele agente super secreto da máfia russa, o Pato Marcelo Rossi! Pato, você tá numa festa, Pato? Ah, tô ouvindo o somzão aqui, rapaz! Que isso, moleque! Ô, Pato, eu preciso da sua ajuda aqui, aqui em Petrópolis, cara! Papai tá chegando em Petrópolis pra fazer investimento! Pega a marginal, tô de voo aqui! Peraí, isso é muito falso, faz rapose! Lembra que eu vou... Pera de cá, ô! Pato, chega aí na frente da sua casa! Cadê? Pato! Cadê o Pato, mano? Calma aí, o que é seu telefone? Cadê? Tá de evoque, pai! Que isso, o Pato chegou de evoque, mané! Não, é melhor de todas! E eu trouxe aqui um negocinho aqui, eu tô vendo esse dispositivo na minha morra, rapaz! Tô, tô vendo esse dispositivo, seu Pato! Eu comprei aqui pra saber o evaluation das coisas! O evaluation dessa bicicleta que ela pode render pra gente é zero reais, porque ela é uma porcaria! Tá bom, olha só, Pato, eu tô em apuros, cara! Eu preciso muito da sua ajuda pra poder recuperar o meu filho bebê mutano! E ela detecta também quando as pessoas estão com medo! Você tá com medo de alguém, né? Eu tô com medo da Ravena! Com certeza ela vai acabar com o mutano! Vamos encontrar seu filho, então? O que você acha? Bora! Isso aí consegue detectar capetinhas pequenas também? Haha! Consegue sim, ó! Pi, 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 pi! É, ele não tá por aqui, não, rapaz! Vai dirigindo a minha evoque, vai! Nossa, nunca tinha dirigido uma evoque! Irado! Mas você tá sabendo que vai ter... Ah! Faz isso com ele, rapaz! Você tá sabendo que você vai ter que pagar por esse trabalho, né? Ai, quanto que é? Esse trabalho aqui, você vai ter que me deixar em passe limpo na delegacia! Ai, tá bom! Depois eu te libero na delegacia, já que eu tô trabalhando por lá! Tá, como é que tá o bip aí? Tá pitando? Como é que tá? O bebê tá por perto? Ai! Ai! Esse é o bip novo! Ai! 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 Aqui, ó! Aqui, ó! Direito, direito! Caramba! Que é isso! Tá pitando, tá pitando, tá pitando! Tá pitando! Tá pitando! Aqui, aqui, aqui! Ah! Ai! Ah! Eu tô por aqui! Eu tô por aqui! Eu vou pegar ele! Vamos daqui, bebê! Tá bom! Cadê o bebê? Ah! Achei! Aqui! Cadê ele? Achei? Cadê o bebê? Eu não tô achando! Caramba! Pato! Mutano, era você o tempo todo com o seu super poder! Papai! Estava te enganando! Que loucura! Galera, pra quem não sabe qual é o poder do Mutano, ele tem o poder de se transformar em qualquer animal da face da Terra. E aquele nosso filho Mutaninho se transformou no Pato pra enganar nós mesmos. Então, no final das contas, a gente tava o tempo todo junto com o Pato, velho. Então, vambora ver isso daí! Enfim, galera, conseguimos salvar o G e salvamos o nosso bebezinho que era um fugitivo. Eu espero que vocês tenham curtido a brincadeira de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu joinha e até a próxima. Valeu, falou e fui! Ai, solta meu cabelo! Opa! Oi, pessoal! Oi, meu amigo! Oi, meu irmã! Tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Eu tô bem! É, eu também, tô bem! É meu papai e minha mamãe, tá aqui, ó! Eles tão olhando pra mim! Papai, a mamãe! A gente vai brincar lá na piscina, tá? Tchau! Vem, vem, vem! Deixa eu mostrar uma coisa pra eles que... Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eles não gostam que eu faça! Vem cá, vem, vem, vem! Vem cá, meu irmão! Quer dizer? Ai, meu Deus! E o que será que ele vai fazer? Maninha! O que será que ele vai fazer, maninha? Não, não, não! Eu não conheço! Gente, não pode fazer isso! A gente tá chocando creonito! Caramba! Ai, eu tô com massa! Ai, entendi! Eu vou nadar, hein! Ai, eu vou nadar, meu irmão! É rápido, meu irmão! É rápido! Você não vai nadar! Calma, calma! Uau! Uau! Toma, você é isso! Toma, olha! A gente tá sem isso! Mesmo, mesmo! O que? Você já tomou uma vacina pro Pfizer? Eu não tomei! Eu não tomei! Eu não quero tomar! E você, Bessoni? Eu tomei! Faz cinco dias! Eu não tomei! Eu ainda estou com medo de ficar gripada e virar todo o pletão! Ah, cuidado, meu irmão! É porque isso não pode não! Nossa, que gatinho! Ah, é... É, eu tava vendo um negócio no meu celular aqui, ó! Um encontro romântico! Você já viram falar disso? Sim! Deixa eu ver aqui também! Isso! Ah, Guelho! Eu vou falar pra minha mamãe que você ainda fazendo isso, Guelho! Ah, Guelho! Nossa, que gatinho! Pera aí, dá licença aqui! Eu acho que ela vai dar um like em mim! Mas você fez desse jeito que você é, mas o seu bico é esse... Ai, ai! Ai, gente, ó! Eu tô afim hoje de fazer uma grande aventura! Pra ficar mais animado o meu dia! O que vocês acham? Eu já não acredito que se navegou! Ó, a aventura! Se jogando aqui, bem! Não faz isso, bebê Sonic! Ai, você tá bugado! Ó, bebê... Ai, cadê ele? Não faz... Pronto! Vocês são filhos de homem e areia mais fácil de pular, né? Sim! Ai, depois eu vou aumentar primeiro! Só que eu quero pequeno, porque eu não sou boinha, né? Eu vou na papista! Eu vou atrás dela, então eu sou de paquete também! Eu não sei! Ó, gente! Eu já sei! Eu quero andar de chat de skin! Que é piquinho! Pessoal, pessoal! Vamos fazer uma coisa! Vamos fugir de casa! Porque eu não aguento mais ter que obedecer o papai e a mãe! Olha, bebê Homem-Aranha! Eu tava pensando justamente nisso! Eles só pensam em mandar e dar bronca na gente! Tudo que a gente faz é errado! Eu tô cansada! É, eu acho que isso não deu uma ideia! Não, gente! Se você não quer ir, volta pra casa da sua mamãe! Eu vou fugir! Eu vou com você! 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 Eu sou aventureiro! Não, você que é o mais estrovertido! E que faz mais besteira pra que ele não meteu uma de que é o sertão! É, é verdade! Você para com isso! Toma! O que você tá fazendo que eu faça besteiras? Eu sou de igreja! Eu sou de igreja! Não, não! Eu vou com essa voz e tá parecendo que a gente vai ter que chamar o exorcista! Ah, bê! Se a gente chegar aqui por um raio muito rápido, eles vão perceber e vão machar a gente! Vamos fugir! Corre! A gente tem que fugir da nossa casa pra gente ter uma vida do jeito que a gente quer! Como adultos! Porque eu não quero mais ser esse bebê fracassado que eu sou também! Eu quero uma lição pro meu pai! Mata os animais! Que eu tô matando texugos! Não faz isso! Eu ia te dizer que é aquelas garotas más? Não! Eu vou te derrubar! Eu só quero ficar bem longe do meu papai e da minha mamãe! Eu vou te derrubar aí, garota! Isso! Você não vai fazer isso com a minha irmã! Se você fizer isso com ela, eu vou te meter porrada! Ai, da puta! Olha isso, isso! Olha isso, garotão! Ah! Eu acho mesmo! Seus casais de irmão que fica fazendo complão só porque eu sou azul! Não, acho que não! Eu vou ser preconceituoso com a mãe! Cuidado! Olha o que esse postinho eu fiz! Vem bem! Vamos resolver isso aqui! Vamos ver! Ai! 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 Ele guardaria as digitais cria-tesesITAicateuge? Ele está aqui na gente! Eu pa! Olha que chegou pra gente lá! Não, eu vouви pro meu papai, ele tá atrás de gente que ele vai devolver pro nosso país seus paizinhos, pega ele! Ai, Deus! Vamos ver a folga das pessoas Nossa, deixa eu ICRIGION, agora vamos meter a folga deles! Cadê você? E aí, Mondinho? Aqui embaixo! Ai! Você é doido! É doido! É doido! Vem cá agora! Peraí, peraí! Vou passar em cima de você, Sonic! Ela tá doido, cara! Não está, garota! Vem lá continuar! Vamo fugir de casa, galera! Vamo fugir de casa, galera! Vamo fugir de casa! Vamo fugir de casa, galera! Vamo tentar curtir dessa galera aqui! Não! Faz isso, chão do mundo! Ei, chão do mundo! Eu sou o exterminador do futuro! Agora vai emagrecer, vagabundo! Oh, bebê! 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 Eu acho que esse teu irmão veio fora da casinha! Não! Não fala assim pra ele! Toma! Toma! Ai! A gente tá muito longe de casa! Pode aparecer vilões aqui! Por que isso? Cara! Tá longe de casa, seu odiado! Nossa, Carolzinha! Ah! Ah! Nossa, Carolzinha! Tá gostando de ser uma mulher de orgulho, né? Faz a mulher! A gente tem minhas pernas! E isso ajuda os hormônios no testosterona! Olha! Que lindo, velho! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Ai, eu vou mexer! Não, que me falhou! Vamos jogar bola! Olha aqui, olha aqui! Eu vou chutar, hein! Vou chutar a bola! Toma! Aqui, pega! 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 Pega bola! Pega bola! Pega bola! Calma! Pega bola! Pega bola! Ai, gente! Então a gente volta pra casa! Porque a gente tá perigoso! E vocês tão fazendo porém comigo! Arregão! 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 Ai, não! Deixa de ser esse bocão! Papai! Ai, não! Ixi! Ai, não! Papaizinho! Não faz isso! Papai! Só brincando! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Gente! Para de ser testa! Esse não é seu pai! É uma cota do multiverso! Não é o Peter! Não! É um vilão! Pega! Ai! Meu Deus! Olha aqui! Maninho! Maninho! Deixa eu falar! Eu acho que ele foi mandado pelo nosso pai pelo multiverso pra gente voltar! Porque senão ele vai brigar com a gente! Acorda! Acorda! Respiração! Eu vou acabar! Acho que o bombeiro aprendiz! Olha aqui! Eu acho que é melhor a gente voltar pra casa, viu? Ah! Tá com medo! Olha! Ah! Eu tô arregando mesmo! Eu amo você! Não quero... Não é você, viu? Tá escrito aqui, ó! Um brasileiro! Uma homenagem! Aqui no chão! Desculpa! I love you! Eu tô me declarando pra você! Eu te amo, Gwen! Ah não! Eu odeio romantismo! Ai! 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 O homem é grande tá mesmo? Seu mexicano! Eu acho que é melhor a gente ir embora que já deu o tempo da aventura! Ele é um homem é mexicano! Gente! Chama o Uber pra gente ir embora! Pode! Pega! Abrindo! Gente! Eu vou deixar vocês aí! Eu vou embora! Tchau, galera! Galera! Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira dos bebês aqui! Hoje todos os três fugiram de casa! Foi uma varsa total! Um vídeo completamente sem nexo maluco! Mas eu espero que vocês tenham dado alguma risada depois dessa nossa brincadeira de hoje! Tamo junto! Até a próxima! E no vídeo de hoje, olha o que vai acontecer! O bebê-aranha quer comprar um picolézinho! Um sorvete bem delicioso! Só que seu pai não irá deixar! E o bebê não vai deixar isso barato! Ele vai explodir o carro do seu pai! E algo misterioso vai acontecer! Ele vai ser preso! E vai precisar de uma ajuda de um amigo dele pra ele poder fugir de casa! O final dessa aventura tá sensacional! E eu fosse você assistir até o final! Bora pra ver essa aventura! Hehehe! Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Porque eu já tô meio que sozinho! Tô mandando em mim mesmo! Eu saio de casa sem meu pai me ver! E eu vou comprar sorvete! Nessa loja onde vende bebidas! Ah! Mas vai que eu acho que um sorvete... Um sorvete... Pegar! Ai! Socorro! Ah! Que lixo! Ninguém vai comprar sorvete hoje! Muito menos você, bebê-aranha! Ah, papai! Eu só queria perder que o senhor não me deixe comprar sorvete! Como que você descobriu onde eu tava? Porque você tá comendo muito sorvete! Você tá ficando com resfriado e a sua garganta tá toda vermelha já! Agora você vai ter que tomar cuidado! Senão eu vou acabar te prendendo no seu quarto e você vai ficar encrencado! Tá entendendo, moleque? Ah! Vou fingir que tá... Ai! Vou fingir que tá tudo bem então, papai! Pode ser! Ah! Ainda tem essa gorda agora no capô do meu carro atrapalhando meu visual! Ai, que droga! Olha só, moleque! Se tu não ficar esperto vai ficar resfriado e vai pegar coronavírus! Tá entendendo? Peraí, papai! Peraí, peraí, peraí! O senhor não ia comprar nada não! Não tá faltando nada em casa! Ah! É verdade! Eu tenho que comprar meia dúzia de ovos! Ai, porcaria! Deixa eu comprar aqui! Ele que espera que vai comprar ovo, é? Eu vou botar isso no carro dele e a hora que ele sair vai explodir! Eu vou ficar bem quentinho aqui porque eu sou o bebê que não leva desaforo pra casa! Se bem que é meu pai, então ele vai ter que... Ai, sei lá! Ele vai explodir esse carro! Quer ver se ele sair e eu vou meter na bomba! Ai, ai! Beleza! Agora aqui, calma aí! Cadê ele? Cadê ele? Beleza! Peguei aqui uma malheta de ovos! Só não podem quebrar! Vou botar dentro do meu carro porque é mais seguro! Vamos ver! Guardou os ovos, é? Vai me deixar de castigo? É coroa! Cadê ele? Cadê ele? Papai! Papai! O que aconteceu com os seus ovos? Ah, você quebrou todos eles, seu vagabundo! Eu vou correr! Toma! Ai! Papai, não! Tem eu não! Ai! Eu vou... Pronto, você tá preso aí, seu leso! Vou pegar aqui essa urna da Claro e eu vou te levar pro seu quarto! Ah! Você vai ficar preso lá pra sempre! E nunca vai sair, sua praga! Entra aí dentro, vagabundo! Ai! Não acredito que eu vou de castiga! Galerinha! Já deixa o like, se inscreve no canal e não perde nenhum vídeo! Tá bom? E vamos ver essa aventura porque isso não vai ficar assim! Eu vi uma meranha falando em terceira pessoa com vocês! Ai, papai! Que portão lento, viu? Ah! Esse portão tá tendo que dar uma melhorada nele! Papai! Eu não vou ficar preso no banheiro de novo, por favor! Você vai ficar preso no seu quarto, seu lesado! Ah! Papai! Tentei jogar com você e você faz eu ficar preso no meu quarto! Vem cá, lá! Vem! Tá bom! Vai ficar... Esse é o quarto da minha irmã! Quarto da sua irmã! Quarto da sua irmã! Que é pior ainda! Que você vai ter que correr com essa... Que essa poluição... Cheiro de poder! E eu! É? E a sua irmã não toma banho faz uma semana! Ai, que não! Ai, papai! Não! Nesse quarto fedorendo! É! Tá ferrado aí! Ai, tomara que apareça um amiguinho meu por aqui! O que será de mim? O tamanho de bomba é assim? Meu Deus, ele não vai! Não vai dar pra eu sair pela porta da frente! O papai tá enchendo de bombas e dá pra eu ver! Se essas bombas explodirem, rapaz! A minha casa inteira vai pelos dados! Eu tenho que pensar alguma forma de sair daqui! Eu já sei! Vou ligar pro bebê Sonic e vim aqui na janela! Ah, tá chamando, tá chamando! Alô! 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 É da Sonic! Eu tô preso no meu quarto e eu preciso que você venha me salvar! Ah, tá na porra do cara! Eu tô daqui com a sua irmã aqui! Ah! Ai, meu Deus! Eu tô no quarto dela, viu? Eu vou contar tudo pro meu pai então! Você vai ver! Não! Não! Faz isso não pelo amor de Deus! Vai acabar com o meu esquema! Sabe que ela é minha namorada? Eu tô indo aí! Vou te salvar, bebê! Tá bom! Vem pela janela do quarto da minha irmã, viu? Ah! Aquela janela que eu tô ficando tudo lá! É! Pai! Vem! Ai, meu Deus! Pronto! Desliguei! Deixa eu ver se eu consigo... Ai, cadê meu papai? Ele tá ali! Ele tá ali! Pronto! Agora só tem que esperar aquele bebê maldito vim aqui pra me ajudar! Ai! Eu não acredito que ele tá beijando a boquinha da minha irmã! Esse bebê é um nojento para espalhão! Ah! Deixa eu ver se o papai tá ali ainda! Ele não dá mole nem um pouco pra eu poder assumir esse... Ah! 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 Beberinha! Ah! Eu tô ouvindo ele lá fora! Cadê você? Ah! Eu tô aqui no banheiro, tô aqui no banheiro! Calma, calma! Ai, tá no banheiro! Como que vou... Meu Deus! Você entrou pela janela errada, rapaz! Deixa eu ver se eu consigo... Ah! Ah! Pronto! Cheguei, amigão! E aí? Cadê? O que que tá acontecendo aí? Você tem que me ajudar a fugir de casa, rapaz! Porque meu papai me prendeu, ó! E ele tá bem ali! Não tem jeito nenhum de eu escapar! Ah! Então você é homem? Eu é longe de casa! É dentro de casa! Preso de casa! Eu preciso que a gente tenha um jeito de sair por essa janela aqui, ó! Ah! Ah! É mole, mole! Deixa eu fazer um esquema aqui porque eu vou fazer a minha vibração de outra velocidade! Nós vamos conseguir sair por aqui! Tá! Deixa eu chegar perto de você pra ver se a gente consegue sair! Ah! 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 A gente pulou a janela, rapaz! Isso é demais! Filho! Tô te falando, eu sou pica! Se eu participar do Brig Brother eu ia vencer! Ah! Tá! Mas agora a gente tem que dar um jeito de sair daqui da casa do... Meu Deus! Sou desse imóvel! Entra aí na botinha já! Espera aí! Mais puro! Tá bom! Vem tá! Pera aí! Pera aí, rapaz! Cadê o... Cadê o Bebê-Aranha? Será que ele tá debaixo da cama? Deixa eu dar uma olhada! Aqui! Ai, droga! Ele não tá! Ai, caramba! Bebê-Aranha! Cadê você, seu vagabundo! Droga! Bora, 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 bora! Calma aí, rapaz! Eu já tenho que dar uma espionada pra ver se meu pai tá de boa lá! Pera aí! Tá na boca, sua praga! Vamos fugir! Ah! O quê? Você tá maluco? Deixa eu ver se ele tá lá! Só pra eu tirar a salva dele! Ai, meu Deus! Ele tá mexendo! Bebê-Aranha aqui! Ai, meu pai tá vindo atrás de mim! Ai, meu pai tá vindo atrás de mim! Meu pai tá vindo! Vem, vem, vem! Vem, vem! Onde você tá? Eu perdi um carro! Eu perdi um carro! Eu perdi um carro! Ai! Eu perdi minha casa! Ai, ele tá vindo atrás de mim! Ele tá vindo atrás de mim! Bebê-Aranha aqui! Ai, ai! Socorro! Calma, peixe aqui chão! Sai embora! Pega um! Pega um! Pega um! Ele tá olhando pro carro! Vocês são espetinha! Ai, pronto! Bebê-Aranha! Que isso? Ai, foge, foge, foge! Faltem aqui! Não! Ele tá vindo, foge! Ah, seu time idiota! Ai, meu Deus! Muito obrigado, Bebê-Aranha! E que história é essa de Benjamin? Calma, bota! Vamos melhor a gente não falar disso, né? E o vídeo foi esse, galera! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo! Beijo! Tchau! Ai, ai, Amy Rose! O que o Bebê Sonic tá fazendo ali? Bebê Sonic! Era pra você aparecer daqui a... Era pra você aparecer só daqui a um tempo, seu idiota! O que você tá fazendo aí? Hehehehe! Ai, meu Deus! Nem se pra seguir o roteiro direito ele consegue esse bebê burro! Pessoal, vai deixando o seu like e se inscreve no canal porque na aventura de hoje parece que o Bebê Sonic vai ficar super triste e vai fugir de casa dos seus pais, Sonic e Amy Rose! Se vocês gostam desses personagens aí do universo do Sonic, vai deixando seu joinha e acompanha essa aventura até o final pra gente ver como que essa história vai se desenrolar! Ai, ai, cadê? Amor, você... Você tá vendo o Sonic por aí, Amy Rose? Ele tá meio... Sumidinho, cadê? Sonic... Toma, mãe! Toma! Hã? Toma! Toma! Cadê o papai? Toma! Oxi! Filha da mãe, ele tá atirando bolinhas em você! Toma! Ai! Que esquiva papai! Garoto! Desce já daí, garoto! Você não pode ficar fazendo essas palhaçadas, Bebê Sonic! Amor, eu quero! Ah! Não! Ai, eu vou ter que subir em cima! Eu vou subir em cima e vou acabar com essa bobeira! Toma! Como é que sobe? Como é que esse moleque é um pestinha? Ai! Toma! 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 Amy Rose! Amy Rose, eu falei que não era hora da gente ter um filho! Moleque é uma praga! Volta aqui, Bebê Sonic! Perseguição! 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 Toma, mamãe! Papai! Me pega! Garoto, respeita sua mãe, garoto! Papai, vai ter que pular muito longe! Ai, droga, droga, droga! Perseguição com o garoto, burro! Haha! Eu vou te prender, garoto! Eu vou te deixar de castigo durante o mês, tá me entendendo? Não, eu não entendi, papai! Tu não vai ficar jogando aquele jogo violento, Roblox! Volta aqui! Roblox! Roblox é demais, papai! Aquele jogo é sensacional! É, mas é muito violento, só te ensina besteira! Volta aqui! Toma aqui! Ai! Ai! Onde que eu achei que eu vou te dar, senhor? Ai! Sai fora, garoto! Ai, eu vou fugir! Olha só! Se você pegar um... Ele não pode pegar um quadriciclo e sair numa perseguição! Ai, peraí! Para aí, senhor! É, bebê burro da pele! Não! Nossa! Ele fez com o cara! Agora eu vou bater na mamãe, senhor! Não vou dar, quer ver! Não, 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 não! Esse moleque, ele tá possuído! Não é possível! Não, mamãe! Corre dele! Volta aqui! Toma aqui! Ai! Volta aqui, bebê Sonic! Ele não pode correr de mim! Não, você não vai correr de mim! Toma! Toma! Para de tacar o ovo em mim! Ai, eu vi bolinhas! Ai, droga! Agora eu vou pegar o quadriciclo! Ai, será que vai aparecer outro quadriciclo desse? Droga, droga! Ih! Vou te derrubar! Trouxa! 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 Você não vai... Ai, droga! Vou ter que pegar o carro desse cara! Aqui, aqui, aqui! Vai, 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 vai! Vem, Mirose! Vamos ter que ir atrás dele! Anda, Mirose! Ai, desculpa, amor! Droga, droga! Não vai me enxergar comigo! Ai, droga, droga, droga! Calma aí! Tem que atrapalhar esse cara aqui! Esse cara tá mexendo o saco! Vem, Mirose! Entra aí! Vamos ter que pegar o nosso filho! Ele tá um pestinha! Vamos lá! Vamos atrás dele! Ele tá ali na frente! Ei, garoto! Toma! Oxi! Cadê ele? Ele me trolou! Ele tá com uma moto agora! Nossa senhora! Nossa! Que isso? Nossa, ele tem uma moto que atira! Meu Deus! Ah, esse moleque é uma fraguinha! Vou pegar ele! Vou pegar ele! Ah! Ah! Eu vou te voar! Passei pelo outro lado do mar! Cadê ele? Ah! Mirose, cadê o nosso filho? Onde é que ele tá? Eu me perdi dele! Ah! Droga, droga, droga! Ah! Eu tô na praia aqui! Ai, 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 ai! Na praia? Hã? Aqui, papai! Eu não tô vendo ele! Ali! Tá ali! Volta aqui, garoto! Toma! Eu vou te ensinar bons modos agora, sua peste! Eu vou te prender na delegacia e você nunca mais vai... Ah, papai! Ah, papai! Não! Não vou me prender na delegacia! Não, não! No carro, não! Entra aí! Agora eu vou dirigir na delegacia! Não, não, não! Você é de menor! Você não pode dirigir! Não! Não, 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 não! Ai, filho! Ai, droga! Eu vou fugir pro dentro do trilho! Droga, ele vai fugir pro dentro do trilho! E o Thomas.exe vai acabar derrotando ele! Galera, esse vídeo tá muito louco porque a família do Sonic está completamente perturbada com esse filho maluco que eles têm! O que será que vai acontecer pro bebê Sonic fugir de casa? Ai, ai, ai! Volta aqui, bebê Sonic! Cadê ele? Ele entrou dentro do... Ele entrou aqui dentro! Ai, caramba! Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus do céu! Ai, cadê ele? Seu burro! Você acha que não ia te ver aí? Ai, não viu! Não viu! Não viu! Claro que eu vi, seu besta! Eu achei que você iria me dar um susto! Você passou direto! Ai, garoto! Olha só! Não, 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 não! Ah! Respeita sua mãe! O que foi? Agora eu parei! Eu sou do bem agora! É do bem agora, garoto? Olha só! Falei pra você parar de andar com aquele Marquinhos lá da sua turma porque ele é mau exemplo pra você e você virou uma peste de moleque! Ai, ele é o filho do Homem-Aranha, pai! Eu sei que ele é o filho do Homem-Aranha, por isso que eu tô falando que ele é uma praga! Eu odeio o Homem-Aranha! Ai! Odeio o Homem-Aranha! Papai, o que que eu vou fazer? Senão eu vou ficar chato, hein? Eu quero sorvete! Olha só! Você quer sorvete? É! Não! Eu quero o Pelé! Claro que eu tenho sorvete, papai! Mas você tava atacando aquelas bolinhas de sorvete em mim e na sua mãe! Essa? Aí, ó! Falei! Tem sorvete! É só você comer e fixa a bocaria na boca! Tá, garoto! Eu vou te levar pra comer sorvete então! Vamos lá! Parar de ficar batendo nas pessoas e tacando bolinha na cabeça dos outros e respeitar seus pais! Hum! Tá bom, papai! Vou te respeitar! Vai pegar esse carro, é? Sim! Esse aqui é o meu carro! É o teu carro? Você quebrou o vidro pra entrar? Sim! Tava sem chave! Aham! Sei! Vai ligar com o que? Com o dedo? É! Você quer ir aonde, filho? Em qual sorveteria? Na sorveteria do sapatinho! Tá! Vou te levar lá então! Vamos lá, filhão! Programa em família do Sonic! Chegamos, filho! Estamos quase chegando aqui! Olha só! Epa, quando eu fui chegando! Mas demorou essa viagem, hein? Demorou! Ai! Ai, calma! Ih, papai tá aprendendo a dirigir! Aqui! Eu tô olhando! Aqui, filho! Tá, filho! Chegamos! Tá, papai! Chegamos aonde? Chega aqui, filho! Tá, papai! Cheguei do carro! Pronto! Agora... E olha lá! Impressamos o portão, filho! Legal! Tá, agora vamos entrar aqui! Aqui onde vende o melhor sorvete da cidade! Eu quero com duas bolas, papai! Ah! Ah! Meu Deus! Quem é aquela? Ah, filho! Tá bom! A mamãe! A mamãe! Ah, filho! Tá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não, filho! Para! Você tá acabando o sorvete nela, filho! Vamos aqui! Ah, pai! Não! Olha a sua mamãe! Pede aqui! Pede aqui! A sua... Você desnoncalteou, mamãe! Pede aqui! Bolinha de sorvete, filho! Oh, fantasma e bebê! Eu quero bolinha de sorvete! É o homem invisível que atende aqui nesse restaurante! É ele! Aí, irmão! Não pode criança aqui não! Essa sorveteria é pro adulto! É o quê, meu irmão? Você tá ficando maluco, cara? Nem te conheço! Toma bolada na cara! Dei uma bolada nele, pai! Que isso, filho? Filho, melhor a gente correr daqui! Melhor a gente correr daqui! Ei, papai! Mas eu queria comer sorvete! Não, não, não! Será que vai ser por esse motivo que você vai fugir de... Tamo aqui! Ah, peraí, papai! O cara não tá trampando aqui! Você não vai comer sorvete, quer saber? E nem vai poder dirigir o carro! Eu vou te proibir também! Toma! Vai me proibir, pai? Ah! Quem já veio, pai! Eu vou fugir da sua vida! Você tá de castigo, garoto! Você tá de castigo! Tá do quê? Castigo! Não tá entendendo! Tchau, papai! Ah! Errou! Hahaha! Ai, droga! Esse garoto é um pestinho ali! Fugiu de casa! Ai, a Amy Rose estava ali naquele local que eu não faço ideia de onde seja! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje aqui no GTA 5! Se vocês gostaram, vão deixando o seu like se vocês deram risada! Comenta aí embaixo! Tamo junto e até a próxima aventura da família do Sonic! Hoje, infelizmente, o bebezinho acabou de fugir dos seus pais! E eu não sei o que vai ficar fazendo pelo mundo afora! Afinal, ele é um bebê e não tem muito o que ficar fazendo sem os pais, né? Mas é isso, galera! Tamo junto e até a próxima! Fui!